Essa câmera espiã só roda para o sistema Android. Fala galera que curte o meu canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação para você configurar essas câmeras espiã. Lembrando que essa câmera aqui da Etink, que vem nessa caixinha aqui azul, o aplicativo era o BV Camera, não está funcionando, que vem aqui no manual. E tem outro aplicativo, é FR Cam, que eu também tenho um vídeo mostrando, não está mais funcionando, então esquece o manual. Agora o aplicativo que você vai usar para configurar essa câmera, que ela vem nesse formato de uma fita, uma câmera bem discreta e com a bateria. Ela vai ser o aplicativo HD Mini Camera, que vai estar aqui na descrição, esse aplicativo HD Mini Camera, que você vai configurar essa câmera facilmente. Assista meu canal, deixe aquele like e comente. Marcos Matos e você, sempre levando a informação correta para você configurar essas câmeras espiã. Ela não, você não consegue acessar remotamente, só o local pelo seu Wi-Fi. E esse manual que vem aqui, esse aplicativo não está funcionando, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar o novo aplicativo. Acompanha, o cabinho USB para você carregar ela, vem essa bateria, que você vai conectar aqui, encaixou. Aqui, quando você vai ligar a câmera para carregar, ela tem um botão aqui, que você liga, esse botão aqui para você ligar. Para cá, ligou, vai piscar essa luzinha, vai ficar acesa, vermelha e azul quando liga, né? E aqui tem um botãozinho preto aí, que você clica aqui para dar o reset na câmera. E sempre, ó, azul está piscando, que mostra que está ligada, né? E vou desligar aqui nesse botãozinho aqui, vou desligar, desligar para cá, desliguei. E para colocar o cartão de memória aqui embaixo, aqui tem a entrada do cartão de memória, que fica próximo onde você vai carregar. Colocou o cartão de memória, ó, do lado onde carrega o cartão de memória. Primeiro botão aqui, ó, para dar o reset e esse botão aqui meio amarelado para ligar. Você vai só e a câmera já está ligada. Agora você vai aprender a configurar essa câmera espiã, uma câmera prática de custo-benefício, né? E funciona bem com esse aplicativo que eu estou dando dica no vídeo. Para baixar o aplicativo para a câmera e-tink, né? Que ela está usando agora outro aplicativo, que o que vem nela não está funcionando, né? Vou clicar aqui no Chrome. Quando você clicar no Chrome, você vai digitar HD Mini Camera APK. Vai clicar. E aí você vai vir aqui na primeira opção, HD Mini Camera para Android, né? Vai clicar de novo. E aqui você vai fechar aqui no X para aparecer aqui, ó. Baixar. Vou fechar de novo aqui do lado direito no X. Fazer Download. Vai clicar do lado direito. Está baixando. HD Mini Camera. Vou clicar de novo aqui, ó, para finalizar. E aqui do lado direito você vai instalar. Esse é o aplicativo HD Mini Camera para essa câmera, porque o outro não está funcionando. E essa é uma dica que eu estou dando. Open para entrar no aplicativo e vamos configurar essa câmera. Você tem duas formas de configurar essa câmera. Eu já deixei ela aqui, fixei na parede dessa maneira, só para demonstrar que ela tem um código de QR aqui, que você pode fazer a leitura. Quando você baixa o aplicativo HD Mini Camera, você vai clicar nele, né? Ele vai abrir dessa forma. Como é que eu faço para mim localizar a câmera? Primeiro eu vou vir aqui, ó. Você clica aqui no Wi-Fi do seu celular. E a câmera, ela tem uma descrição. Toda a câmera tem uma descrição. Ela começa com CM e vai ter um final. Então você vai ver aqui, ela vai ter essa descrição. Eu vou clicar aqui nela, para ela entrar na rede da câmera, para depois vincular na sua rede de Wi-Fi. Lembrando que ela só vai acessar localmente, pelo seu Wi-Fi. Não consegue acessar externamente, né? Aí eu vou voltar aqui para o aplicativo. E vou clicar aqui no mais. Cliquei mais, ó. E vou vir aqui na segunda opção. Câmera. Online câmera. Vou clicar. E vou vir aqui, ó. QR. Escanear QR. Vai abrir o código de QR e eu vou fazer a leitura aqui na câmera, ó. Deixa eu fazer a leitura aqui. Fez a leitura, ó. Já leu. Eu vou colocar aqui OK. E a câmera já está aqui, ó. Ó, já está online. Vou clicar aqui nela. Ó. Skip. Deixa eu abrir a imagem. A imagem está aqui, mas está um pouco escura, porque eu estou próximo da câmera, né? Mas só que eu vou balançar aqui a mão. Deixa eu abrir a imagem. A imagem está aqui, mas está um pouco escura, porque eu estou próximo da câmera, né? Ó. Mas só que eu vou balançar aqui a mão, para mostrar que já está conectada, né? Essa é a primeira forma de você conectar. E aí, Marcos, você fala, Marcos, ela está usando aqui, ó. Se eu passar o dedo aqui, a câmera vai estar na descrição aqui da câmera. Eu não consigo usar meu Wi-Fi. Como é que eu faço para me vincular ela na minha rede? Lembrando que só vai vir localmente. Eu vou clicar aqui embaixo, ó. No rodapé, aqui nessa seta. Vou voltar. Ó, vou cancelar aqui. Skip. Ó. Voltou a imagem, vou cancelar aqui. Aqui, do lado direito, vou clicar nessa catraca. Ó, vou clicar aqui na catraca para abrir. E vou vir aqui. Ó, focou legal agora. Vou vir aqui embaixo, ó. Configuração. Vou clicar em configuração. E vai abrir essa parte. Você vai vir aqui em cima. Ó, voltei aqui. Você vai vir aqui em cima. Configurar o Wi-Fi. Clicou. Aqui você vai... Aqui, ó. Do lado direito, você vai clicar para aparecer o Wi-Fi da sua casa. No caso, eu vou entrar aqui na minha casa. Selecionei. Vou digitar a senha do meu Wi-Fi. Lembrando que ela só funciona na rede local. Ok. Ok. Ela vai dar um reboot aí para voltar. Aqui embaixo. Para voltar para o início. Voltei de novo. Ó. Se eu passar aqui o dedo, eu vou observar aqui. Já ainda está na rede da câmera, né? Vamos clicar aqui na câmera. Skip. Vamos ver se ela já saiu da rede da câmera. Wi-Fi. Já mudou para a minha rede. Sempre na rede 2.4 ou 5 gigahertz ela roda porque é local mesmo, né? Independente vai rodar. Ó. Aqui embaixo, na seta, eu vou voltar. Aqui já está o live. Skip para entrar na câmera. A imagem, eu vou acender aqui a luz para melhorar a imagem. Ó. E aqui já está a imagem dela. Está pegando o pé desta, porque eu vou me afastar um pouco mais aqui, ó. Ela está pegando o pé desta, deixa eu ver se eu afastei o pé da frente da câmera. Para mostrar que a câmera já está funcionando. É uma câmera fácil. E nesse vídeo estarei mostrando a outra forma de configurar também. Afasta mais um pouco aqui, ó. Para liberar. Ó. Pega perfeitamente. A segunda forma para você adicionar essa câmera espinha no aplicativo HD Mini Camera. Você vai clicar aqui no aplicativo. Ele vai abrir desta forma, né? Você vai clicar aqui no mais. Você vai vir aqui embaixo. Online Camera. A segunda opção. E você vai vir aqui, ó. Escanear. Você vai clicar aqui para procurar. Ah, Marcos, não encontrei. O que é que você faz? Você volta aqui, ó. No Wi-Fi do seu celular. Você clica. E a câmera vai ter a descrição da câmera. Você vai clicar aqui nela. Na descrição da câmera. Para ela se conectar, né? Ela vai se conectar na rede da câmera. E depois você vai adicionar ela no seu Wi-Fi. Vou voltar para o aplicativo aqui embaixo. Cliquei. A câmera já está aqui. Quando eu faço isso, ela já localizou a câmera. Eu clico aqui embaixo. Voltei. Ó. Volto mais uma vez. Volto mais uma vez. A câmera já está conectada. Vou clicar aqui nela de novo. Skip para entrar na imagem. A câmera já está conectada, né? Câmera é muito fácil você conectar ela. Vou afastar aqui um pouco para ela me pegar melhor. Então, a câmera já está conectada. Marcos, ela está na rede da câmera. Se eu clicar aqui, eu vou puxar aqui. O celular. Ela está conectada na rede da câmera. Como é que eu faço para utilizar a minha rede local? Né? Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, aí. Do lado direito. Catraca. Esse desenho de catraca. E vai vir aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui melhor. Você vai vir aqui embaixo, aí. Configuração. Em configuração, você vai vir aqui na segunda opção. Wi-Fi. Você vai conectar. E vai vir aqui do lado direito, nessa seta aqui. Você vai clicar. E vai aparecer as redes disponíveis no local. Você vai procurar a rede da sua casa. Vou procurar aqui a rede da minha casa. Apareceu aqui. Eu vou digitar a senha. Você vai colocar a senha do seu Wi-Fi para adicionar a câmera numa rede local. Fiz isso. Vou voltar aqui. Vou dar OK. OK. Ó. A câmera está saindo da rede dela para entrar na rede do seu Wi-Fi. Vou vir aqui, ó. Ela está aqui na rede dela ainda. Vou voltar mais uma vez, ó. Vou voltar. Vou sair do aplicativo. Vou fechar o aplicativo, no caso. Agora eu volto aqui, ó. Na rede do celular. A câmera ainda está nela aí, ó. Agora ela está mudando, ó. Vai sair da rede dela e entrou no seu Wi-Fi. Quer dizer, já assumiu a descrição da câmera. Quando eu abrir o aplicativo, vou abrir o aplicativo HD Mini Camera. Vou clicar nele aqui, ó. Esse procedimento é igual ao primeiro procedimento de fazer a leitura do QR, né. Eu vou entender um erro. Vou vir aqui de novo embaixo, ó. Pode ser que eu coloquei a senha do Wi-Fi. Vamos ver aqui, ó. Configuração de Wi-Fi. Wi-Fi Câmera. Vamos selecionar de novo a rede. Vamos colocar a senha. Ok. Ok. Ela vai dar um reboot, né, porque está conectando na rede. Ó. Vamos voltar mais uma vez aqui embaixo, no rodapé. Agora sim, entrou. Era certo se estava errada. Pode acontecer isso, né. Skip para entrar na imagem. E a câmera já está conectada. Quer dizer, pode acontecer de você fazer isso aí, dar um erro, mas você... Ah, Marcos, não conectou. Às vezes foi a senha que você colocou errada. Fiz um... Digitei a senha errada do meu Wi-Fi, mas já apareceu aí, ó. Quer dizer, não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo.